Bem, a nossa equipe de reportagens entrevistou o prefeito Igor Santos, que fez um balanço do último ano de governo dessa primeira administração dele. E falou de ações realizadas, pontos positivos, desafios e também sobre a polêmica gerada nos últimos dias acerca do projeto de lei que prevê a criação de mais quatro novas secretarias municipais. A distribuição deste projeto aos vereadores foi suspensa pela presidente da Câmara Municipal, pois segundo ela, tal projeto não apresentava estudo do impacto financeiro aos cofres públicos, o que vai contra a lei de responsabilidade fiscal orçamentária. Hoje vamos acompanhar um trecho da entrevista com o prefeito Igor Santos sobre este projeto de lei. Prefeito, nós vamos tocar num assunto que é a questão do projeto de lei enviado à Câmara, que prevê a criação de, sugere a criação de mais quatro novas secretarias e consequentemente aí a possibilidade de novos cargos. Esse projeto, ele foi barrado, suspensa a distribuição, porque segundo a presidente da casa, faltou o projeto, no projeto faltou o estudo orçamentário, que está dentro, está previsto dentro da lei de responsabilidade orçamentária, dentro de responsabilidade fiscal. O que o senhor pretende fazer? Vai anexar esse estudo, esse estudo já de impacto orçamentário existe? O que o senhor pretende fazer falando desse projeto de criação? E já emendo, ele na avaliação do senhor, no que vocês já avaliaram, ele de fato vai ser benéfico, esse custo-benefício, ele será benéfico para a nossa população? Perfeito, é importante a gente falar sobre isso. Quando a gente fala do estudo de impacto econômico, é algo razoavelmente muito simples, mas de fato nós não conseguimos entregar na segunda por questão de tempo, nós estamos no final do ano legislativo, faltam 20 dias para a gente terminar o ano legislativo, então nós vamos enviar novamente agora, a gente envia na sexta-feira, para que você possa tramitar na segunda-feira, mas também é claro, vai tentar fazer com que tramite, que nós consideramos que é algo importante, é uma reforma estrutural da cidade, como nós fizemos lá em 2021, o resultado acabou de ser julgado nas urnas, 82% da população aprovou, mas Paracatu continua crescendo muito, então nós propusemos um crescimento da prefeitura que acompanhe isso, nós acabamos de efetivar por 1.300 pessoas aqui na prefeitura de Paracatu, então por exemplo, nós temos hoje mais de 52 bairros, o que nós sugerimos na reforma administrativa é que a gente separe o meio ambiente, que é quem cuida de embelezamento de praça, que é quem cuida do ater sanitário, que é quem cuida de todos os licenciamentos ambientais que a prefeitura participa, da limpeza urbana, que é o trabalho operacional, que para nós é algo importante. Nós, por exemplo, estamos criando lá a secretaria de habitação, dividindo o departamento de habitação que hoje existe, tem uma estrutura, passando a ser uma secretaria de habitação e regularização fundiária, por quê? Nós já entregamos aí 1.400 escrituras, vamos entregar mais 150 agora, mas a gente quer chegar a mais de 10 mil escrituras entregues, estamos com um recurso enorme para fazer entrega de escrituras, e nós vamos entregar casas, cumprindo o plano de governo, nós, a gente construir mais de mil novas casas, foi o que nós prometemos. Do mesmo jeito, o turismo nosso, que hoje está em evidência, e a secretaria, e uma secretaria que vai levantar uma bandeira mesmo de representatividade em Paracatu, que é a dos direitos humanos, a juventude e a igualdade racial, que avançou muito, e nós criamos departamento de juventude, desculpe, nós criamos departamento de igualdade racial, eu preciso falar sobre juventude, e os direitos humanos, se engloba a questão do Conselho da Mulher, todos os assuntos que a prefeitura precisa tratar. Então, nós acreditamos que esse é o caminho correto, a prefeitura de Paracatu tem condições de crescimento, a gente precisa crescer mesmo, nós vamos entregar agora, dia 31 de dezembro, uma prefeitura com quase 300 milhões de reais em caixa, capaz de fazer muito mais, e é por isso que a gente propõe essa reforma, para a gente começar 2025 com tudo pronto para trabalhar.